Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas, como é habitual. Alô Malman. Noite. Olha, para hoje. Esquece-me de dizer que isto é a tática de criptomoedas nacional. Vocês já sabiam? Já sabem. Já sabem todos. Olha a TM, subiu 100%, não sei o que é que é isto. Ah, é o fã do Token do Atlético de Madrid. Subiu 100%, pô. Isto existe. E pelos vistos, por isso. E porquê que isto é uma coisa? Porque há fãs e há clubes que querem Token e os fãs comprar o Token. É, nós nunca fazemos isso. Olha, estou a ver aqui. Se calhar vamos para outro lugar. Porquê que isto está no Binance? Internet Computer. Ah, espera lá, isto saiu tudo hoje. Hã? Está aqui uma cena que é Internet Computer. Já, essa cena foi um ganda pump que houve. Já, já, houve ganda pump de uma cena chamada Internet Computer. É pá, mas espera lá. É o Itério, 3.0. É pá, é o Itério, 3.0. É pá, eu ainda não li o que é, mas vou opinar, porque eu gosto de fazer isso. Eu vou meter no lugar dos nossos ouvintes e vou perguntar. Mas o que é que vocês vão ter para aí e falar que eu não estou a perceber nada? Nós estamos a ver o CoinMarketCap. Exatamente. Namorámos-nos agora. E aí no ano está uma moeda que se chama Internet Computer. Moeda nova, sim. Exatamente. Vamos falar Internet Computer. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu também. Eu vi capçalhos e comentários. Eu sei. Exato. Exatamente. Está ali igual. Estamos aptos para comentar. Estamos aptos. O logotipo é o infinito. Por isso isso promete. O que aquilo faz é basicamente é o preço aumenta. Sempre. Ah. Exato. E portanto, aquilo que vai fazer, segundo os capçalhos que eu li, é tudo. Pronto. Mas o preço aumenta em relação a quê? Não é preciso mais nada. O preço sobe. O preço sobe. Está tudo dito. Está tudo dito. Está tudo. Internet computer. Mas como é o mecanismo de burn, está sempre a queimar moedas. Isso. Ok. Eu não sei. Eu disse sim, mas eu não faço ideia. Pode ser que já tem. Só pode ser isso. Eu não faço ideia que tem. Nem como funciona. Mas, pá, segundo a minha opinião, pá, aquilo não vai longe. Estou a brincar. Não faço ideia de que é, mas acho que eu mexi de coisa. Isto é aquela altura do... Comentários. Do Bull Run. Não. Isto é aquela altura do podcast em que eu vou falar. Não, espera. Tem um wait place. Em que? Eu vou procurar do que é que estamos a falar. Exatamente. Não, eu estava a dizer que isto é a altura do Bull Market, em que começam a aparecer moedas no top, do nada, que ninguém é ouvido falar, e que de um momento para outro tem uma valorização estúpida. Exatamente. Em 2017, a valorização estúpida, se calhar, era 100 milhões, talvez, 200 milhões. Se calhar. Hoje em dia, uma valorização estúpida são, deixa eu ver, 36 mil milhões, é isto? Estou a ver, 36 mil milhões. É uns vários bichos, é vários bichos. Em USD e USD, exato. Em euros e mil milhões, exato. É daqueles projetos que sai um token de Valor no Satoshi e como há 10 bilhões ou não sei quantos bilhões de tokens, vai para o top do market cap. Opa, não sei, por acaso daquilo, quer dizer... Estou a gozar, mas... Sim, mas sim, quer dizer, não é muito diferente disso. Isto saiu e tem estado a descer desde que saiu, portanto, também não estou muito longe da verdade. Pronto, top. Mas qual disso? Estamos a falar do internet de computer, não é? Estamos, estamos. Ok. Se bem que isto também vale 290 paus. Pronto. Mas porquê é que tenta descer o preço? Ok. Porque a gente está bem aqui para o gráfico, tem uma grande linha reta. Estavas a pensar que eu estava a falar do que é do supply. Pois não, me faço ideia do que é que tu já está a falar. Uma grande linha reta quando saiu e desde então tentado a descer. Sim. E é isto. Segunda-feira. Como qualquer shitcoin que se preze. Exatamente. Mas tem uns investidores muito aleixados, muito bons. Opa, pois, isso é que tem o seu... E as primeiras frases, o campo de internet, o campo de computer. Só repara, só o facto de ainda ter um web de paper e ainda não tem nada, talvez já só isso é um bocado estranho, para ser muito sincero. Não, mas isto tem uma fundação, tem um ecossistema. Pá, está aqui muita coisa. Mas imagina, mas existe alguma coisa mesmo? Ou é tipo... Pá, existe um website? O que é que queres que eu te diga? Pronto, já é bom. Primeiro o kit. Tem uma equipa bueda grande. Existe um kit. Mas não é um bocado estranho, tipo, nunca ter ouviu falar disso. Apeleita de há 3 minutos. Viste que estamos em cripto? Nunca ouviu-te falar de Infinity. Também é verdade. Porque é outro nome. Ah, Infinity. Não, Diff, Definity. Pá, pera, pera, pera. Eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi, não, pera. Eu já sei, já sei, já sei o que é que é que é que é que é. Eu já sei porque eu tenho uma opinião sobre isso. Já sei porque, pô. Eu cheguei lá, já me lembro. Porque o Eric Wall, que é um gajo que eu curto no Twitter, é um gajo bacana, é um... Porque hoje é um gajo, pá, o gajo faz parte de várias merdas. O gajo é bom, o gajo é top. E, pá, o gajo bode a técnica e o gajo disse logo que não curtei aquela merda. Pá, não explicou porquê, mas pronto. Mas eu, por acaso, tomei aquilo como é. Deve ser fraco. Pá, basicamente a minha opinião foi-se informada. Só para saber como é que foi informada. Sim, não faço ideia disso. Mas tem imensa gente e o caralho. Ok. Então, tenho de investigar. Bitconnect. Se tiver o Carlos Matos, eu invisto. Ah, sim. Se tiver o Carlos Matos, investimos todos. Sim. E já, vou já investir até. Ele é o vencedor. Só por essa razão. Exatamente. Não sei, todo era o white paper e ainda não percebi nada e já vou a mãe. Já vejo a mãe. Ou seja, nestes 5 minutos que nós descobrimos em Infinity... Eu recebi tudo, mas eles não dizem nada. Então, é distribuído... Não devem ter nada, não é? É um cardamante até alguém. Http, SDK, pô. Tem aquelas chaves frases todas. Mas tipo, tem algum produto? Parece-te uma cena bem privada. Pá, isto é uma blockchain. Isto é um produto? Layer 1. Para smart contracts. Run at web speed. Mas existe? Imagina, eu posso ir lá? Posso ir correr alguma coisa na sua blockchain no tipo mag? Deixa-me ver. Eu não sei porquê é que nós estamos a falar disto, visto que ninguém conhece. É assim. Por acaso é interessante. Tanto falo coisas que eu não conheço. Porque está em 9º, assim, de nada. Só por isso. Sim, sim, sim. A ideia é mesmo. Está em 9º e ninguém conhece esta porra. Se calhar é outro projeto que nós conhecemos e mudou de nome. Tipo um teses ou assim. O teses não existe. Existe, existe. Teses, teses, teses. Não vejo teses, se calhar. Existe para lá. Não, não. Não existe. E o teses está relativamente positivo. Embora tenha tido um rocky start. Muito rocky start. Mas o teses é basicamente o cardano. É igual. É uma coisa. É o mesmo conceito. É tipo basicamente igual. Acho que não. Porque teses é mais em termos de governance. Cardano, não. Ok. Pensava que o... Ok. Pá, estava mais a falar da base tecnológica. Tipo, mas se calhar um tem mais ênfase na parte de governance. Se calhar. Não, não sou. Destes projetos que são Ethereum Killers, além do Binance Chain, que é a escolha óbvia. Sim. Há algum que vocês vejam como bons olhos? Já. A Binance Chain. Eu disse além desse, já de propósito. Pronto. Eu estou a referir que sublinho. Além desse. Além desse. Ok. Mas vamos para a Binance Chain. Então, tu tínhamos falado. Tínhamos falado da Binance Chain e off. Fubroca-nos. Conta-nos o que é que andaste a fazer. Pá, não, não. Não, eu estive a fazer diplômenes de um smart contract lá na Binance. Sempre a fazer umas experiências para ver. Pá, para testar smart contracts, basicamente. E funcionar aliados. Pá, é curti bom. Aquela é top. É rápida. É igual a Eternos. Tipo, é igual a Eternos. Só que é rápido, basicamente. É fixe. É a única diferença. E barato. É a única diferença, basicamente. E há, pá, tem problemas de... Quer dizer, não é problemas, mas pronto. É inconveniências de ainda não ter, tipo, pá, tanta documentação, tanta merda, etc. Mas pronto. Mas em termos de realmente diploma, é pá, é tipo, é igual. Aliás, eu fiz tudo através de Remix da Tering, basicamente. Pá. É a mesma linguagem. É igual. É uma cópia. É copy-paste. É igual. É tudo igual. E então, pá, até as funções têm it no nome. Nem se deram ao trabalho de usar. Pá, fizeram uma coisa. Não, eu respeito isso. Respeito isso. Eles assumem copiar. E pronto. Sim, sim. É mais... São mais verdadeiros que alguns projetos. Exato, exato. Exatamente, exatamente. Mas funciona. Mas a série, mas funciona. Eu estou muito satisfeito. Pá, consegui fazer o diploma de ensino, tranquilo. Sem estresse. É pá, correu bem, dá bem. Curti boas. E então, já, fiquei satisfeito. E olhando para o projeto, achas que ele não vai chegar aos teus problemas da Tering? Não, não. Vai ter outros problemas. Tipo, já tem problemas. Tipo, a verdade... O facto daquilo ter tantos blocos tão rápidos... Pá, tipo, às vezes há noutes que estão em baixo, basicamente. Tipo... Pera lá, estás a falar de quê? Peço desculpa. Da Binance Smart Chain. Já. Ah, ok. Sim, está bem. Continua. E basicamente, pá, o problema que ele tem basicamente é esse. Ou seja, é... Pá, e há de vez em quando tens problemas, pá, que obviamente cá há blocos que demoram tipo 5 minutos a ser ou mais. Tipo, a aparecer, pá, tens de tentar dar mais fees, etc. Mas pronto, mas é o que é, basicamente. Pá, não se pode ter tudo perfeito. O block time é de quanto? Sabe? É pá, 5 segundos, pá. E aí, 10, whatever, a verdade é rápido. Já vai ter e vai 15 e mais pouco. É, é, aquilo é mais rápido ainda. É, é. E, mas pronto, mas pá, mas a minha parte não funciona bem. Tipo, claro que se há assim, de repente, uma enchente, pá, já, notas isso, mas funciona. Não é por aí, pá, aumentas um bocadinho as fees, mas mesmo assim são baratas. E aquilo está a correr já... Quer dizer, a Binance Chain corre, é privada, mas corre... Não, 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 não é. Tu só podes correr um node. Não, podes correr um node daquilo. Podes correr um node e minar e... Pode, pode, pode. É assim, tranquilo. Pá, é assim, tens algumas... Tens de ter algumas especificações de bandwidth, mas pronto. Mas é o que é, estás a ver? Já, já, sim. Tipo, mas eu percebo que é que eles fazem isso, pá. Aquilo é tão rápido que porra, que tipo, pá, tem mesmo que ser... Eles só querem os melhores lá. Tipo, o Fred, o Fred, uma vez disse isso e ele tem razão. Tipo, eles só querem mesmo os melhores garros lá e é verdade. É tipo... Sim, não é. É uma forma diferente de fazer coisas. Sim, é enterprise. Não é. Mas funciona. Pá, funciona. Pá, se é assim, há umas uma é mais centralizada que a outra. Pá, também, tipo, eu aceito isso, não estou a dizer o contrário, pá, mas aquilo funciona, estás a ver? Uma eu tenho que pagar 100 dólares, pelo menos, de FISP, aliás, eu posso dizer uma coisa, as minhas pools estão todas na V2, anda de Uniswap e de outros projetos que eu tenho lá, pools, e pá, eu não tiro aquilo porque é ridículo, pá, é estúpido. Vou com gás de gás. Vai ficar a tirar. Não, nem, nem, pá, em algumas sim, em outras não, mas não é por aí, porque é estúpido na mesma. Pá, é tipo, é ridículo, não é? Pá, não vou fazer isso, vou esperar. Basicamente, não é? É, é porque é um curso que me falta. A Binance, vamos ligar isto com o nosso episódio do trilema de blockchain, que é, eles trocaram escalabilidade por mais rapidez e a segurança está da parte deles. Pois, sim, sim, exato, sim, acabam por ter menos nodes e isso, pá, claro, sim, 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 isso é indiscutível, mas pá, pronto, é o que é. Mas funciona para que um gás precisa, basicamente, que é o que eu acho que é, tipo, pá, para mim o ponto máximo é esse, pá, claro que interessa se, pá, se eu fosse corrido no NOL, pá, pronto, se calhar não me interessava, não é? Mas pronto, assumindo que não é assim, não é? Que há alguma descentralização, pá, um gás também tem de ser prático, acho eu. Eu até podia olhar, por exemplo, eu até podia olhar para a Cardano, mas não posso porque não existe ainda, portanto, aquela é que existe, aquela é que funciona, pá, um bocado por aí. Sim, 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 sem dúvida, a Cardano é aquela promessa que está no... Pá, é promessa eterna mesmo, tipo, eu espero que aquilo um dia venha ao mesmo, se marcar contas e que funcione, porque pá, curti a ver mais concorrência, tipo, com o que existe agora, pá, eu já estou a ouvir falar daquilo lá, tipo, há 5 anos e não se vê nada ainda, tipo, efetivo, pá, tem stake igual, parabéns. E dá para fazer moedas? E dá para fazer moedas? Já dá para fazer moedas? Top, pronto. Acho que já vi o Bios na outra dia a falar e já tem um... Dá, dá para fazer, dá para fazer, quer dizer... Olha, vou dizer uma coisa, eu tenho, eu tenho, por acaso, uma das que eu comprei há relativamente pouco tempo, há talvez um mês ou dois, é uma que se chama Card, dizia de Cardano, por acaso, tem a ver com, é para o ecossistema de Cardano. É pá, se eu ver que ele é um RC de 20, não, é uma cena Ethereum, basicamente. Sim, é, 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 basicamente, safados tokens ainda. Pai, mesmo assim, os projetos que eu estou a ver que estão a fazer em Cardano estão a optar por ir para a Ethereum. Mas estão a camo por migrar. É, talvez. Ok. Estavas há pouco a dizer que o Binance Coin, Binance Chain, era minerável? Bem, quer dizer, eu não estou a dizer... Minerável não, porque... Não, eu estou a dizer que tu podes validar transações, podes desjuntar a rede de... Pode ser um nó, pode ser um nó, mas... Pode ser um nó, exatamente. Mas quem é que funciona por staking? É, tu tens de ter os... não só as moedas, pronto, não sei quantas moedas é que são, mas são muitas, e pá, e tens de ter aquelas especificações mais técnicas, basicamente. Mas sim, mas podes desjuntar a base também. Ok. Pronto, e um bocado. Não tenho nenhum projeto para acompanhar em Binance Chain, mas é um... Vai ter em breve, vai ter em breve. Vai ter em breve, o que estás a fazer? Pronto. Apá, não vou falar isso aí, mas vai ter em breve. Não vou fazer dar disclose, mas... Exatamente. Quando o Fabrocos vai voltar a fazer coisas em Binance Chain. Lá está, a gente aqui há tempos andou à procura de alternativas para projetos de smart contracts em Ethereum, portanto faz todo sentido. Apá, eu acho que... Vamos microar a Luca para Binance Chain. Por acaso, devíamos fazer isso, digo já. Acho que... Sim, faz sentido. Sim, aproximadamente, temos no Pancake Shop. Exatamente. E eu quero fazer staking, eu vou aprender a fazer staking, finalmente. Pá, para fazer staking temos de primeiro criar uma staking pool. Mas sim, mas é fazível, é uma coisa que é fácil de fazer. Caros ouvintes, vamos criar uma staking pool para a nossa Luca. Não dês datas, por favor. Faz isso, faz-me um fonte onde há datas. Sune. Teme. Ok. Então e tu, Ricos, o que é que andaste a fazer esta semana? Pá, sim, eu esta semana partilhei uma thread interessante que eu encontrei, enfim, sim, que encontrei na mailing list de desenvolvimento do Bitcoin, que fala sobre proof of stake e porque é que o proof of stake não é tão bom quanto se possa pensar. Se calhar é bom o suficiente, é tal e qual a mesma questão que o Binance Smart Chain, é boa o suficiente para aquilo que se está a fazer, mas, pronto, tem os seus problemas e a tornam menos segura do que, tornam o proof of stake menos seguro do que o proof of work. E acho que é um artigo interessante para lerem e acompanharem. Aquilo foi começado na mailing list de Bitcoin, portanto, todas as opiniões são negativas. Tem guias para o Bitcoin, que é meio evidente, proof of work. Sim, talvez um pouco, mas é aberta, portanto, qualquer pessoa pode ir lá e dar os seus argumentos porque é que o proof of stake é decente. Até agora não aconteceu alguém lá aparecer a dar esse ponto de vista. Agora eu vou... Desculpe, não vou perceber, mas apareceu onde? Não percebi. Na mailing list de desenvolvimento do Bitcoin. Desculpe, desculpe. Ok, ok, ok. Sim, mas para quê? Para tentarem mudar, por favor, o proof of stake em Bitcoin? Ah, houve uma pessoa que se lembrou de dizer, ah, e tal, então, qual é que é a vossa opinião de proof of stake? Ah, ok, certo. E depois, pronto, lá está, porque há sempre aquela discussão, ah, e tal, isto consome boa energia, o que é que a gente vai fazer? Olha, podíamos usar proof of stake, só que não. E depois a malta dá os seus argumentos porquê. Pronto. O seu futuro, então. Pá, eu acho que é uma thread interessante para se ler. Enfim, eu acho que muitos dos argumentos, a gente já teve essa discussão aqui antes, por isso, muitos dos argumentos também já os expliquei aqui, e todos baseados no facto de, em proof of stake, tu nunca teres, digamos, a descentralização inicial, ou nunca tens o poder de entrar na rede ao mesmo nível que os outros. Exatamente. Estás sempre atrás de quem entrou na rede primeiro. Enquanto que com proof of work, se tu tiveres os recursos para inventar mineradores superpotentes, podes passar a ser o maior minerador da rede, por exemplo. Em proof of stake isso não é possível, porque quem tinha mais moedas vai continuar a ser o maior staker. Se tiveres mais dinheiro para comprar mais moedas, também investes, no fundo, é um bocado necessário. Porque o maior stakeholder não vai vendê-las. Continua a ser o maior stakeholder. Existe o argumento de que se o maior stakeholder começar a fazer merda, que é possível tirá-lo da rede. É um argumento que eu não concordo muito. É possível fazer fora cá a rede e continuar de ir para a rede. Sim, sim, sim. Tirá-lo da rede, só se for assim. Mas é uma coisa bastante difícil de ser feita chegando a esse ponto, na minha opinião. Acho que ainda não houve nenhuma moeda que passasse por esse... Pois é que a gente está aqui, quando falamos disto, temos que nos lembrar que são problemas teóricos que nunca... Sim, mas o Ethereum vai implementar, não é? Não está assim tão longe, ou em teoria. Já implementou? Muitas moedas. Já existe, sim, já funciona. É de dois ao eixo, já podemos tirar. Já está aí, por exemplo. Certo, e basicamente isso continua a ser dos maiores stakers de até cá a dois. Precisamente. E isso é um problema. Quer dizer, um problema, entre aspas, é o quê? É uma ineficiência, pronto. É uma ineficiência. É o que tu lhe quiseres, ou o que a gente lhe quiseres. Depende. Quer dizer, é uma ineficiência que pode ser uma ineficiência. Mas isso aí eu acho que depende da discussão, aliás, depende de qual é a perspectiva que nós temos em torno de, quão eficiente pode ser ou não uma DAO, ou uma comunidade, entre aspas. Ou seja, às vezes há uma estrutura mais hierárquica, onde os interesses estão mais alinhados, basicamente. Pá, é o quê? Depende-se. Às vezes pode ser eficiente, às vezes não. Acho que ainda bem que o Ethereum está disposto a fazer essa experiência. Eu também acho que sim. E para o caso de Deus faz todo o sentido, Kiko. Sim, sim, sim. E acho que para a comunidade como um todo é super interessante que haja um projeto, todo daquele tamanho a experimentar. A correr esse risco. E já agora, só para dar aqui uma achega, mesmo o Ethereum passando para Proof of Stake, ele começou primeiro como Proof of Work para distribuir moedas. Para não começar tão centralizado. Exato, exato. Aí tem essa vantagem o Ethereum. Mas mesmo assim foi de 70% pre-mine, por isso também não... Não é que a vantagem. Nice. Well done, Ethereum. Nice job. Sim, mas pronto. Quem lá está, concordou com isso desde o início. Sim, sim. Total como estávamos a falar da Binance Shine, quem usa também concorda. Claro, óbvio. Exato. O Proof of Stake então veio por causa da questão do consumo energético. Coisas assim do género. Mas se calhar, eu dava também outra achega em termos de development, por acaso lembrei-me agora, que já começou o período de ativação do Taproot no Bitcoin. Ah, sim, depois é. É verdade. Até agosto, os mineradores têm que sinalizar que querem fazer o upgrade. E se tiverem duas semanas a sinalizar que querem fazer o upgrade... Acima de 90%, não é? Acima de 90% dos mineradores. Então, depois em novembro vai acontecer o upgrade. Mais um soft fork. Até lá. Já apicineis? Já, já existe. 30% já. A favor? Sim, sim. 30% a favor. Hoje é que são as vossas apostas. Hoje é que são as vossas apostas. Vamos ativar o Taproot sem problemas ou vai dar o arrago? Acho que não vai passar dos 50%, pai. Pois. Infelizmente. Concordas, por favor? Mas era bom. Não vou opinar. Este, por acaso, é um assunto que eu acho que é mais sério. E, pá, não quero opinar porque acho que não estou absolutamente informado. Sinceramente, sobre o... Por isso, não opinas? Ah, pá, não. Bitcoin, não. Bitcoin eu não brinco o tema. Acho que não tenho demasiado sério. Não, Bitcoin não se brinca, pai. Nem pensar. Pá, não. Estou a brincar. Mas, pá, não sei se vão ativar ou não, pai. Repara, o Segwit está ainda nos 50% ou 60%. Se calhar já está a menos, até. Não sei. Por isso, tipo, a experiência que eu tenho é concordar com o Kiko. Mas espero que me surpreenda. E tu, depois? Pá, eu... Não vejo grandes sinais de que possa vir a ser negado, muito sinceramente. Ótimo, ótimo. Aliás, estou a ver agora os números. Está a 40%. Pronto. É pá, isso é ótimo. Por acaso, ao contrário do Segwit, que na altura o tema até nem era bem... Foi bastante controverso. Enquanto que este acho que não está a ser. É isso, é isso. É que o problema nem foi tanto à volta do Segwit, foi mais à volta de aumentar ou não aumentar o block size. Tens razão. Tens razão. E aqui não existe essa discussão. É verdade, é verdade. Ok. O Temprote é simplesmente para poupar e para poupar dados e melhorar os formatos dos endereços. É pá, topo. É topo. Eu estou com o Rikos. Acho que a comunidade está com muita vontade do Temprote, até por causa da privacidade. Topo. Isto vai trazer privacidade, mas também não meto as mãos no fogo. Certo. Opa, sim. Eu se calhar até levantava aqui uma questão que eu acho interessante, que é a possibilidade da Binance ser o minerador do contra e tentar dar boost ao BSC negando o update ao Temprote. Porque a Binance Pool tem neste momento 10.2% da hash rate. Interessante. Opa, esse é um... Parece-me que também era completamente destrutivo para o negócio deles, não é? É isso que eu ia dizer. É um ponto interessante, mas ia acontecer o mesmo que aconteceu ao gajo da Bitmain. Já. Exato, exato. Quer dizer, mas o gajo da Bitmain foi diferente porque ele teve um custo gigante, não é? O gajo da Bitmain também ia ter. Um custo com a comunidade. Sim, exatamente. Uma coisa que está com... Não sei. Não sei. É diferente. É diferente de fazer um fork... É diferente. Não apoiar uma... Exato, exato, exato. Até porque, repara, a Binance pode inventar milhares de desculpas para não fazer isso. Exatamente. Ah pá, mas o... Eu concordo contigo. Atenção. Eu acho... Para o nome do gajo da Bitmain, ele também arranja... Sim, mas a Binance também se arrisca até miners a sair da Pool porque a Pool não está de acordo com a visão deles. Certo. Mas eles não querem que os miners saiam. No último caso, mais que eles vão estar de acordo com a comunidade. Pois é isso. Pode forçar a Binance a ter que tomar a decisão, não é? Pois. Não sei. E para além disso... Não voltei-me, por acaso. Pronto. E para além disso, depois tens dois, ou pelo menos um, grande minerador que é do Bitcoin Cash, que é o BTC.com. Tem 8%. Mas achas que elas não teriam... Sim, acho que têm interesse em ir contra o Bitcoin também. São dois ou três só para te chatear. Pronto. Mas tens duas ou três grandes mineradoras que têm relativos interesses em ir contra o Bitcoin. É pá, sim. Basta coluir o de dois para ser mais de 10% fácil, não é? Não. Basta aqui só de um se for a Binance e basta o BTC.com com qualquer outro dos relativos maiores. É pá, não deve ser muito difícil arranjar 10% dentro dos grandes, digo eu. Então, mas... Pode haver muitos problemas ainda pelo caminho. Pá, as maiores já estão ativadas, já estão assim no lado. Deixe-me fazer uma pergunta. Rico, isso até é mais para ti, por acaso. Estou curioso. Também para ouvir. Também era para o ministro. Tu achas que o threshold é muito alto? É bom? Ou a tua opinião do threshold ser 90%? É uma questão delicada, porque... Sim. Porque tu com um threshold muito alto, garantes que estás a ir... Se acontecer, garantes que estás a ir a favor da opinião do público. Sim. Se for muito baixo, estás a permitir que haja muito... Enfim, muita discussão. Muito... Muitas opiniões do contra. Sim. E o que... Mas... Ah, também convém esclarecer aqui uma coisa, que é... Isto é uma... Uma ativação especial que foi cozinhada, tipo, no último mês. Chama-se mesmo... Chama-se mesmo speedy trial. Ok. E a ideia é o speedy trial, por isso é que também tem um... Uma porcentagem tão elevada, que é do estilo... Se realmente, como aparenta nas mailing lists e fóruns e comunidades, etc., se realmente toda a gente está a favor do taproot, como aparenta estar, então 90% é um número completamente razoável de se atingir. Certo. Basicamente é esta a lógica. E... Ou se chega a agosto e já temos 90% que sinalizam, ou passado agosto considera-se que a experiência falhou e que tem que se repensar o deployment de taproot e provavelmente vai ser feito outro mecanismo com uma porcentagem menor da ativação. Ok. Sim, parece-me razoável. É fazer uma apitação até que ela seja para o nosso lado. Opa. Pois. Mas isso faz sentido. Isso faz sentido. O conceito descentralizado é sempre... Sim, sim. É sempre o método dos legumes. Porque isto também... Certo. E depois, aqui a cena é... Lá está. Qualquer pessoa pode correr um nó com software... Exatamente. Ou seja, tu podes... Exatamente. Os mineradores podem correr nó com outro tipo de parâmetros e ir negando o upgrade e ficar com o Bitcoin lá e assim. Enfim. Sim. É uma possibilidade. Pode haver mais do que uma razão para não ativar na altura. Sim. Sim. É como... Estás lá. Tu queres... Às vezes... Pá, enviar endereços antigos de Bitcoin para, sei lá, para o Segwit, não consegues, não é? Tipo, whatever. Eu agora não me recordo porquê, mas quando foi a ativação de Segwit, houve uma... Por isso, o threshold de Segwit também foi 90%. Ok. Ou foi... Sim, foi 90%. Não foi mais. Eu tinha ideia de que era que tinha sido menos, por acaso, mas para a defetar erradica já. Mas o Segwit foi a ativação de 90%. Foi pela sinalização dos nós, não foi pela sinalização dos mineradores apenas, certo? Pois, exato. Certo. Correr um nó com o S2. Sim, tens razão. Exatamente. E o que eles estavam a ver é que... Epá, não... Enfim, eu devo estar a dizer porcaria, mas... Eu lembro-me que na altura o threshold foi aumentado porque se fosse mais baixo havia uma maior possibilidade do fork acontecer ou algo assim do género. Epá, não tenho a certeza... Mas penso que é isso, basicamente. Se nem toda a gente sinalizasse, era sinal que a comunidade estava mais dividida ou uma coisa assim do género e então... Podia haver o User Activated Soft Fork, que era aquela cena em que havia uma comunidade pequena que recorria ao seu próprio cliente e fazia upgrade à força. E eles aqui querem evitar isso. Porque há sempre isso mesmo. Agora está a haver malta... Uma pequena parte da malta que está a fazer um cliente de User Activated Soft Fork. Enfim, para forçar um upgrade à rede naquela pequena rede que eles controlam. Que é uma coisa um pouco estranha, mas pronto. Epá, isto envolve muita política. Sim. A governância. Estavas agora a falar do fork anterior que houve. Eu acho que devido ao Bitcoin Cash, que o pessoal que foi para o Bitcoin Cash era o que estava mais descontente com o projeto, a comunidade de Bitcoin ficou mais homogénea, se calhar. A comunidade está mais apta para este tipo de evolução. Porque foram os que ficaram. Acredito. Sim. Portanto, os do Bitcoin Cash, a partir daí já fizeram de dois ou três forks. É o Bitcoin Cash, o Bitcoin Cash do Sato Chivers, o Sato Chivers também já dividiu. Os que não se entendiam com o que está pensado para o Bitcoin, pela maior parte, entretanto, já saíram. É verdade. Essa é a ideia que está a partir de outra pergunta, está de ser mais... Consensual. Consensual. E com isto, queria voltar um bocadinho atrás. Estávamos um bocadinho a falar do Proof of Stake, que o Rico hoje referiu que uma das razões para que querem tanto o Proof of Stake era o consumo energético. O Fubrocas fez um artigo para um jornal, que agora não me lembro o nome, onde falavas disso. Para o Novo Sol? Que foi esse? Acho que sim. Acho que sim. Tu partilhaste connosco. Sim, então deve ter sido esse. Queres que escreves para tanto sítio que já nem sabes por onde é que escreveste, caraças? Ok, ok. Não, não escrevi. Queres que estás de sítio que já nem sabes por onde é que escreves? Não, pá, esse artigo eu já escrevi há, tipo, ah, boi, maluco. Tipo, não, sinceramente escrevi há imenso tempo, até tu podes, dá para perceber, não é? Porque aquilo é um bocado, falar de um artigo que já foi publicado há um mês, ou mais, se calhar até já foi mais. Mas pronto, mas é um bocadinho, pá, explicar porque é que a Bitcoin não gasta assim tanta energia. Aliás, não é porque é que ela não gasta energia, porque é que, tipo, o gasto que a Bitcoin tem de energia não é assim tão assustador, basicamente. Tu estás lá uns poucos argumentos. Tens agora de cabeça para dar ou passamos à frente? Pá, não, se, pá, não tenho os números relativamente, tipo, ao que aquilo gasta, posso dar-lhe algumas conclusões, basicamente. Que, pá, primeiro ponto, o facto da Bitcoin gastando de energia não é mau, isso já tínhamos discutido isso antes, acho que. Pá, que relativo ao que a Bitcoin consome mesmo de energia, porque, repara, quando a gente diz que a Bitcoin consome muita energia, tipo, tipo, vamos a falar da diversidade, basicamente. E isso é uma pequena parte do que se consome de energia relativamente, tipo, aos outros. Sim, sim, eu vi esse argumento e gostei dele. Sim, porque é acredito que, tipo... Sim, era, o Bitcoin gastava zero ponto... É, é o valor da estúpida, é o valor da estúpida, é o valor do total que é gasto. Mas desculpa, agora estamos a cortar o teu raciocínio de que tu estavas a falar do... Não, não tem mal, não tem mal. Pronto, esse é o outro argumento, ou seja, pá, se nós vamos mesmo ver, tipo, as fontes, sem ser a estúpida apenas, não é? Tipo, pá, ou seja, acaba por ser menos... O impacto é um pouco menor, basicamente, é esse o ponto. Não consome assim tanto de energia quanto as notícias fazem parecer. Exatamente, exatamente. Ó pá, e eu acho que até, pronto, dou outros argumentos, mas já não é tanto relativamente ao facto da Bitcoin gastar energia a mais, tipo, relativamente aos outros argumentos que ele diz que a Bitcoin não tem valor, etc. Pá, que isso é uma pervoíça e eu tenho de explicar que... Pá, não sei algum... Exato, porque isso já é um bocado debatido, estás a ver? Pá, eu sinceramente já não lembro que argumento, é que depois são tão vários que um gajo pode escolher, já não dá para dar para escolher, tipo, dois ou três desta vez e meter-se da próxima vez dos outros. Pronto, não se despeja no momento porque é que eu disse, mas obviamente que a Bitcoin tem valor. Pá, foi outra vez na questão do PIB por Portugal, que comparei porque é ridículo. Tive um gajo na dizer que a Bitcoin não tem valor, mas depois a Bitcoin vale muito mais do que o nosso PIB, opá, que está a calar, está a ficar um bocado disso. Está a ficar um bocado disso, cara. Em relação ao consumo de energia, eu concordo contigo que não consome assim tanta energia como nos querem fazer parecer, mas acho que consome mais energia do que o que poderia consumir. E qual a razão por que eu digo isto? Porque dependemos das ICs. Em que... Mas sabes, desculpa interromper, agora sou o que tu vai fazer, desculpa interromper, depois vai ser o que eu estava a dizer, mas pá, isso pode, se calhar vai me passar. Mas, repara uma coisa, eu acho que aquilo que é... Isso é a minha opinião, mas o que eu acho que aqui é debatível relativamente ao consumo da Bitcoin, de gastar muita energia não é isso, pronto, não serve o bom meio ambiente, etc. Epá, repara uma coisa, um gajo, se for bem a ver, isto é um bocado lógico, pode parecer um bocado lógico da batata, mas a mim parece um bocado não é. É que normalmente as coisas mais simples são as que passam para dar. Mas, pá, a raça humana, nunca houve um ponto de raça humana, que a raça humana evolui se eu gastar menos energia. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Epá, e parece-me que é estúpido a gente estar a bater num ponto que é bom. Tipo, quanto mais energia a gente gastar melhor, tipo, isso sempre me parece que é um bocado óbvio, estás a ver? Não há nenhum momento na história do raça humana que a gente diga, porra, gastar menos energia aqui é ótimo. Pá, não, é exatamente o oposto. Tipo, a gente evolui porque a gente consegue novas fontes de energia que gastam mais e que consomem mais. Epá, isso é suposto a acontecer. Não ao contrário, ou seja, a vida para não gastar mais energia é ótimo. Tipo, mais gente está envolvida, mais... Tu gastares mais energia não significa que a rede esteja mais descentralizada. E aí entra os azicos. Tens pessoas com muito dinheiro a comprar equipamentos para andarem a batatar uns com os outros, para andarem a competir uns com os outros. Sim. E a partir desse, se não entrarem em Coluio, eles vão continuar a comprar mais equipamento para continuarem esta luta pelos blocos. Certo. Eu aí... Já agora deixa-me acabar, Kiko. Eu não sei se sabe voltar a dar a isto, se os azicos são uma inevitabilidade, mas acho que eles prejudicam nesse campo em que a mineração está nas mãos de poucas pessoas e com isso o gasto de energia vai acrescentando. Nós deveríamos chegar a um ponto em que a mineração estaria acessível a qualquer um. Nem que... Opa, nem que saísse um... Quando compras um PC já vem com o azico, pronto, e tu consegues... Não vejo isso a acontecer. Socialismo. Socialismo. Não vejo isso a acontecer. Agora vou puxar um bocadinho a coisa para o Monero, que é onde nós tentámos fazer com que o CPU continuasse a ser o dispositivo de eleição para minerar. Eu acho que através de teres mineração por CPU consegues ter uma rede mais descentralizada com o consumo menor de energia. Em que qualquer pessoa consegue ser minerador, o que não acontece com o Bitcoin. E... Onde é que eu queria agora chegar no final? Queria só acrescentar o ponto que é não sei, não sabemos se isso é fazível. Ou seja, se a mineração por CPU no Monero vai continuar a existir ou se os azicos são uma individualidade. Mas a questão da mineração por azica acho que é negativo. Acho que não... Gastamos demasiada energia por não sermos descentralizados o suficiente. Kiko, queres vir? Queres falar? Não, eu ia falar, mas era ainda voltando atrás ao teu ponto da questão de se gastar muita energia e é bom ou mau. Tu no teu artigo acho que também dizias no RIM a questão de... não é? Gasta-se tanta energia e tantas coisas estúpidas como bolsinhas de Natal. Não é? Pá, e acho que o ponto é um bocado esse. É relevante. Pelo menos é relativamente mais bem gasto do que só porque sim. Não, repara, porque isso é um problema para tudo o resto. A Bitcoin é a única coisa do mundo que hoje. Estamos a gastar muita energia no Bitcoin. Pois é isso, é isso. É tipo os carros e os aviões. E é tudo. Tipo, não é? Tipo, é tudo. Ou seja, vamos discutir tudo agora. E a ineficiência que existe em tanta coisa, não é? Parece-me que é mais relevante discutirem, sei lá, tipo os impostos que pagam, uma merda qualquer que é um bocadinho mais, tipo, vai-vos ao bolso. Pá, mas se quiserem discutir a Bitcoin podem continuar a bater no sanguinho, não tem mal de rio. Mas parece-me que é estúpido. Pá, isso é só para responder ao mal. É assim, não? Sim, sim, sim. Concordo. É só por causa do que falam das ICs. Eu, por acaso, até me recordo de uma coisa que eu acho, não sei se foram estes ou se foram mas que eu disse que, pá, e que a verdade é que essa costuma das ICs é verdade. Mas ao mesmo tempo a gente tem de perceber que tipo, que este desenvolvimento também é brutal. Estás a ver? Ou seja, depois avanços de chips e o caralho também é fixo, não é? É top, não é? A gente está a levar a tecnologia ao extremo, que é brutal. Eu acho que isso é uma coisa que é excelente, não é mal? É muito pelo contrário. É muito bom. Sim, está a desenvolver chips mais eficientes. Sim, muito mais eficientes. Porque é muito mais fácil. Sim, pá, e repare, eventualmente a gente vai dar um salto qualquer. Estás a ver? E não me parece que sejam os ASICs a acabar. Eu acho que vai uma evolução. Depois podemos, se é justa, se é injusta, como é que um gancho, o que é que pode construir, o que é que não pode... Pá, mas isto é um mercado livre. Se eu, como tu disseste ainda há bocado, se eu inventar uma forma de conseguir produzir Bitcoin de uma forma, tipo, mais eficiente, é pá, eu se calhar... Com o que é antigo. E pá, não me interessa qual é. Tipo, não sei. Pá, eu nessa merda sou muito... Pá, sou fraco. Está a ver? Aqui a gente não percebe melhor que vocês todos, aliás. Pá, por isso, não posso dizer que se vai uma coisa que é certa, mas parece-me que sim, que eventualmente há de acontecer, não é? Isso é bom. Isso é um mercado livre, não é? Tipo, podemos todos concorrer para isso e isso parece-me que é uma coisa boa. Agora, claro que os gachos têm mais dinheiro, são os gachos que vão ter prioridade, mas qualquer tipo de coisa no mundo é assim, não é? Tipo, os gachos têm mais dinheiro, têm sempre prioridade, têm mais dinheiro. É a vida. Tipo, qualquer um de nós pode chegar lá se tiver mais dinheiro, certo? Está um bocado por aí. Sim. Tenta concordar em parte contigo. Sim, mas eu percebo o teu argumento. Eu percebo o teu argumento. Oi? Alguma coisa a acrescentar? Boa noite. Boa noite. É uma grande coisa a acrescentar porque acho que todas as semanas falamos disto e... Isso é importante, Verriclas, relembrar as pessoas disso. E enfim, e é o que é. Não há... Não saímos do... Sim, não há aqui nada de novo. Ok. Querias falar conosco do Avena? Não, ouvi falar nisso e está giro. Mas também não vi a fundo. Mas acho um projeto interessante. Explica-nos o que é que é o Avena, já agora. Ah, mas não. Recoce em alturas. É uma... Exchange centralizada, mas que tem por base Moneiro. É um bico forcado para trabalhar com a Moneiro. Exatamente. É um forque do bico. A comunidade Moneiro já anda há meses a puxar pelo bico para meterem Moneiro como uma base currency. tal como o Bitcoin. Visto que é o par com mais volume na plataforma e visto que eles continuam a ser Bitcoin maximalistas, a comunidade Moneiro decidiu forcar o bico para fazer o seu próprio bico com Moneiro. Vamos ver o que é que dá. Good luck. Good luck, exatamente. Boa chance. Vai correr bem. Sim, sim, sim. Acredito. Já agora, voltando às coisas que andamos a fazer, eu... Há uns anos, para aí há dois anos, que costumo pagar o meu VoIP com Moneiro. E agora queria que ia fazer isso outra vez. Reparei que o sítio onde eu compro o VoIP está a trabalhar com... agora com o BitPay e o BitPay requer KYC que me deixou bastante chateado e deixei de conseguir comprar a... comprar a VoIP sem KYC. Vocês... vocês costumam usar o BitPay ou... ou são como... Nunca usei. Nunca usei. Acho que usei para qualquer coisa para ir no início do BitPay. Recentemente, não. Mas... repete lá porque é que deixaste de conseguir... Opa, deixei de conseguir porque eu não queria fazer KYC para uma coisa... O serviço que tu utilizavas agora... Agora deixou... Agora usou o BitPay, exatamente. E o BitPay requer login Sim, sim, sim. E KYC. Certo. Ok. Porque carregavas o VoIP com um serviço XPTO. Exatamente. Aceitava a moeda. Tinhas várias moedas. Uma tela gera Moneiro. Entretanto, agora tem apenas o BitPay e o BitPay além de ser apenas Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum que eu acho que eles também têm Ethereum requer que eu crie uma conta e faça e faça que eu assim com eles. Ao que eu disse no thank you. E não me podes pagar direto tipo enviar pelo endereço. Pois esta parte não chegue a esta parte. Não chegue a esta parte. Não, eu digo só com o BitPay é que podes pagar mesmo. Não tenho a opção de enviar. Não sei se tem a esta parte porque eu não cheguei a esta parte. Eu cheguei a parte do KYC e achei que não era para aquela outra. Não, não dá. Não dá para enviares direto quando é um pagamento do BitPay. Tens que enviar a partir do BitPay. Pois. Ah, e o que torna a coisa ainda mais estúpida. Não. O BitPay é um ecossistema fechado. Mas não era. Não era. Não era. Não era em 2018. Ok. Já é fechado há dois anos ou três. Portanto, enfim. Vocês costumam usar algum destes serviços para pagar coisas com cripto? Não, porque ninguém paga nada com cripto. É mesmo só para especulação. Aqui ninguém passa o único e continua a pagar coisas com cripto. É raro, mas lá estava. Se eu sincero deixo que fecharam o XMR.to ficou mais difícil. Mas continuas a ter alternativas tanto no Monerox como no KeyQualet para transformar o XMR em VTC. Deixo que estar mais preta dela. Ok, pronto. Vocês não usam cenas para pagar com cripto? Portanto, não me podem recomendar outro serviço. Por acaso, estou curioso. Se calhar, é uma coisa que podemos perguntar para a semana ou não, se vocês não souberem responder. Nós, para usar o Utrust, precisamos também ter conta com eles ou é como merda antes o BitPay e podemos só fazer um pagamento? Eu acho que tens de ter conta que é KYC. É exatamente igual ao BitPay. Exato. Não gosto desta forma de trabalhar com cripto. Mas eu vou falar, mas o problema não é em si. Repare, tu tens duas opções. Queres usar um sistema com fiat, em que tipo que é fácil, estás a ver que é fácil no sentido de, tipo, há empresas que conseguem operar e desenvolver tecnologia fácil sobre isso, vai ter que ter que a KYC conseguir operar com bancos e isso de uma forma que já é regulada e isso. Eu percebo o teu ponto, mas é o quê? Acho que é uma imediatividade. Ah pá, sim, para esse tipo de empresas, sim, acho que é uma imediatividade. E é o quê? Estás a ver, pronto, não vejo isso como um achatice tipo o fim do mundo. Porque se eu quiser usar Bitcoin sem ser que eu uso, os Bitcoins e assim que eu vou assim, não vejo também, percebes para mim, não vejo um problema nesse ponto. se eu quiser, sei lá, tu podes dizer, não tens uma forma rápida, fácil de convertir Bitcoin com euros, se você ficava assim, pá, tá bem, olha, é vida, não é suposto, pronto. Aqui tens é que queixar aos provedores para deixarem de usar Bitcoin. Pronto, mas tipo, está ok, exato. Não, estou a falar para o mal, mano. Sim, sim, exato, exato. É o quê? O marchante é que não quer ter o trabalho de ter uma bola de várias coins e ter que lidar com o problema de... Não, vai dar trabalho, mano. Pois, está bem de trabalho. BTC peça é verdade bem de trabalho. O Tesla fez. Pois, e tiveram um grande problema já a conta disso. Exatamente. Ok. Pronto, aqui não tenho muito... É uma questão de acomodidade. Só tenho a dizer que todos gostoso. Já não consigo pagar o boi com... Sim, é triste ver esse mundo lentamente a desaparecer. não é que o serviço é tão mau que eu tive um problema qualquer com o serviço. O que é que era? Há um problema nas configurações deles. Mandei-lhes um e-mail e eles nunca me responderam. Portanto, é que eles deveriam separar. automatizaram aquilo e nunca mais lá vão. E nunca mais lá vão. Sabes que o VoIP, não sei se vocês têm conhecimento de serviços de VoIP, eu uso... Eu gosto de dar o muito dinheiro possível aos operadores. Então, mesmo o meu telemoral é para o VoIP. Ah, portanto, às outras empresas é tranquilo, mas aos operadores é que não. Os operadores não gostam de dar dinheiro. Faça o teu servidor de VoIP. É isso, é isso. Eu tenho essa servida toda feita. E os serviços de VoIP, aquilo é basicamente que tens uma carrada de serviços, tens uns 6 ou 7 serviços, que são todos a mesma empresa, a mesma interface, muda o nome e muda os preços. Portanto. E é como estavas a dizer, eles devem fazer o serviço e depois nunca mais lá voltam. Aquilo vai cair em 2 euros. Exatamente. Mas funciona, só não consigo pagar agora com Bitcoin porque não quero fazer KBC. é a única queixa que eu neste momento tenho a fazer. Pronto, faz aí o teu serviço. Então, mas podes fazer, podes vender Bitcoin no valor que é e depois compras zero. Sim, sim, essa possibilidade. E já tenho o KBC feito com o banco. Exatamente. Pronto. É uma forma que eu não, não é a minha privilégia, mas infelizmente ainda não é o que temos que fazer. É uma coisa que retrocedeu um bocado de 2018 para cá. morre depois com bem estas cenas todas. Pois, isso é uma queixa para os reguladores basicamente, parece-me a mim. Também não parece que vão andar para trás. Claro. A minha opinião é que eles andam sempre para a frente e pronto, é um bocado isso. Mas lá está, nem tem a ver com os reguladores, tem a ver com os negócios em si, se querem ou não ter o trabalho para aceitar cripto diretamente. Sim, 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 certo, certo, certo. Mas um negócio que aceita cripto diretamente não precisa-se fazer KYC? Não. Não. No fundo já faz porque está-te a vender o produto e tu já estás a identificar, não é? Sim, basicamente tu precisas de KYC, ou melhor, quem precisa de KYC são os intermediários. É para saberem se não estão a pagar algo por alguém mal intencionado. Neste caso imagina que eu vou pagar o BOIP e eles aceitam um bitcoin ou um monero diretamente. Eu também posso ser uma pessoa que enganou alguém que pagou o serviço por mim e estou a usar um serviço. Sim, mas tu depois podes entregar os dados do serviço comprado às autoridades que te pedirem. O rastro é muito mais complicado se for um serviço como é que eu ia dizer? Sim, se tu queres um intermediário. Sim. É sempre mais um salto. Continuo a achar que não era isso. Agora, tu fazes a pergunta se eu pagar com bitcoin manhoso o que é coitado do marchante? E é por isso que eles também não querem assumir esse tipo de liability e ter um serviço que se calhar os achem em análises e faz isso por eles. É menos uma dor de cabeça. Acho que aí já estás um bocadinho mais à frente do que aos marchantes, mas... Sim, tudo bem. certo, eu acho que eventualmente podiam ter esse tipo de problemas. Eles simplesmente não querem ter problemas, querem receber mais uma forma de pagamento e transferir para euros e saber problemas que seja a outra pessoa a tratar como sejam eles. É, e querem que não haja problemas com os chargebacks, etc. Querem que a conversão para fiat seja automática. e todo esse tipo de coisas requerem um intermediário, pronto. Se eles não querem ter esse trabalho, é o que é. Ok. O Vitalik parece que doou mil milhões de dólares para a Índia com as shitcans que andou a vender. O que aconteceu? De dólares ou de Ethereum? Equivalente é o SDT, foi o SDT. Ok. Doou mil milhões do SDT? Sim. Na Índia, que é o governo. Opa, pois é, agora é a parte em que eu devia ter ouvido a notícia com atenção. Vou partilhar com vocês. Ah, tu leste o headline? Lui o headline, exatamente. Veste mais do que nós? Já foi, removi, pronto. Remove the bad news. Estou a dar fake news. Esqueçam, esqueçam, esqueçam. Bem-me pareceu que mil milhões já era muita coisa. Pronto, ok, não tenho aqui mais nada para acrescentar. Vocês têm mais alguma coisa? Eu vou ouvir um link e isso parecia muito. Isso é demais, não é porra. Ah, não, basicamente ficamos com o trabalho de casa de ir investigar o que é que faz o internet computer, não é? Sim, estou aqui sempre. Sim. Ah, não, aquilo supostamente é uma nova forma de aceder à internet. É uma nova internet. É o web 4.0? É o web 4.0, sim, ou 5, ou o que tu quiseres. Havia outro projeto que também dizia que era a internet descentralizada. O que é que era? Acho que era mesmo a internet descentralizada com blockchain em que tinhas acedias a páginas. mas também não lembram não. Não, é o Filecoin. O Filecoin é que dizia o Filecoin faz isso. Ou melhor, diziam que era esse o objetivo deles. Era do estilo, ah, metam cá os seus todos, depois a gente faz aí um content addressable system e mete-se uns URLs para a malta aceder ao conteúdo. É pá, eu não tenho ideia que fosse o Filecoin, mas já havia um serviço desses que até dava e-mail e tudo. Queres ver? Tinha mesmo que o Google não estando. E aquela shitcoin a Shiba Inu, vocês viram isso? Pois foi isso que o Vitalik andou a vender. Ah, ele vendeu o Shiba Inu? Ah, pois foi que lhe deram. Ah, exato, exato, exato. Shiba Inu, pois foi, exato, exato. Isso é que é tipo o Vitalik. Pois foi, fizeram bem, grande marketing scam. Ou a scheme. Scheme, quero dizer scheme, não é scheme. Scheme. Um schemazinho. Mas essa moeda é tipo que é um fork de Dodge? É tipo Dodge? É tipo Dodge. Sei lá, acho que sim. Se não vi, não vi. Eu lembro-me de ver essa merda a boia e depois tipo caguei e fui bueda-boa todos os vídeos. É o que eu digo, todas as moedas que eu me arrependo não é as que eu compro. Porque as que eu compro com 99% já não me lembro quais é que são. Então caguei, basicamente. Mas as que eu não comprei, estás a ver, são aquelas que eu depois 5 euros em cada moeda. Se nossos ouvintes estiverem a ouvir, metam 5 euros em cada moeda. Das 4 mil que existem, algo melhor já dar. Estás a ver logo a primeira linha de Filecoin. Se não é boasadinha. Filecoin is making the web more secure and efficient with the decentralized data storage protocol marketplace and cryptocurrencies. Mas já agora, tipo, no início da conversa eu toquei aqui noutra coisa que pelo menos eu achei curioso. acho que vocês também. Que é estes fan tokens que estão na Binance que eu desconhecia por completo e que estão a pampar boi hoje. Ah, eu desconhecia isto. Não sei se possível. São tipo NFTs? Não. O problema é que não é problema. Isto é um token de um clube de futebol. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Desculpa-te, mas na minha opinião é tipo... O que eu te quero dizer é assim. Estou doido para falar sobre isso. Estou maluco para falar sobre isso. Ainda não posso falar sobre isso, basicamente. Porque não posso basicamente a isso. Mas estou doido para falar sobre isso. Porque realmente, tipo, pá, pronto, tens um fan token. Parabéns. Pá, tipo, mas isto não vai servir para nada. Isto é para comprar merch do clube. Era preciso que o clube aceitasse. Pronto. Sim. Se o clube aceitar, aceitasse. Mas não é o clube que está a fazer? São os... É através da plataforma, pensou os sócios ou whatever. Ok. Será? Pá, eu não acho que seja... Pá, é assim... Mas de certeza que há um caraças de um... Sim. É o sócio. Deve ser o sócio. Deve ser o sócio. Deve ser o sócio. Deve ser o sócio. Qualquer. Ou o sócio ou o chilgas é um deles. Mas eu acho que o sócio e o chilgas são parte das coisas. Ah, ok. Sim, isto é o sócio. Pronto, é o sócio. É isso. Pronto, o sócio é fan token. Eu nem conhecia isso, portanto, estás a ver. Porque é mal. Imagina, tipo, os gás realmente realmente têm um mercado de trabalhos. Já têm lá equipas só que tipo, fan tokens, a sério, fan tokens. Isso é o que acham que podem fazer com isso com estas tecnologias. Fan tokens, é pá. Não, podem fazer desconto para o clube, basicamente. Pá, mas isso houve lá. Mas isso o clube faz descontos para os gás. Sim, sim. Não, eu... Tipo... Eu percebi, sim. Sim, sim, sim. Eu percebi, eu percebi. Pronto, eu também não gosto. Pronto, eu também não gosto. Pá, acho que há uma solução que é 100 vezes melhor. Pá, que também me parece óbvio, mas pronto, ainda não quer falar sobre ela, falamos daqui a uns episódios. Sim, mas é bastante óbvio. É, é bastante óbvio. Shortem, shortem. Shortem. Shortem no país. Ah, não. Não sei. Por acaso, vou falar nisto. Olha, o do Atlético Madrinho da tábua é de alta. Eu vou shortar isto? Olha lá. Não dá, não dá. Não dá? Não dá, não têm lembra-te. Certeza. Pode dar nos features, mas não estou a ver. Deixa eu ver nos features. Não sei. Esse cara já foi falar. Se calhar vai para todo o lado. Pá, shorta isso e eu quero ter inside information quando, antes do Fabrocas lançar aqui daqui a dois episódios, três a quatro episódios. Pá, primeiro, repara uma coisa. Pá, eu posso dizer o que já é público. O que é público é esse. Se forem ao site da realfever.com vão perceber o que é público. Tipo, é que nós somos partidas da Bipro e vamos, pá, fazer o lançamento. Vão fazer um market test de NFTs. Exato, é isso. Vão fazer um market test de NFTs, pronto. Isso é a parte pública. E a parte privada é com quem? Exato, exato. Sim, com quem? Exato, exatamente. E talvez o mecanismo também. Sim, há várias coisas que ainda, pá, que ainda que eu estou dizendo. O como. Falta o com quem e o como. O com quem e o como. Sim, exato. Falta o com quem e o como. Precisamente. Ah, exatamente isso. É precisamente isso. Com quem e o como. Está no forno. Só quero saber uma coisa, pá. Só quero saber qual é o token que é para vender tudo que está investido. Claro, claro. Claro, exatamente. Temos todos no mesmo barco. Temos todos no mesmo barco. E como o nosso episódio é sempre um belo de um bear signal, estamos aqui a cair no vermelho. Isto é porque... Olha, olha lá. O Ethereum está a ganhar o margem ao Bitcoin. Não sei se não vou acertar. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ah, certo. Outra coisa das nossas apostas é a porcentagem de transações do Monero em relação ao Bitcoin. Qual é que é? Já não me lembro dessa. Eu tinha dito que este ano ia chegar aos 30%. Já andava a andar aos 15%. Ah, estás a ver? Pois é o que eu digo. Quanto maior marca de cá, mais fácil é aquela e manda a cair. Pois é, o quê? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora, em relação ao Ethereum, qual é a porcentagem neste momento? Pá, não sei. Já está perto dos 20%, talvez. Pronto. Era 40%. Está quase. Era 40%. Já passou os 20%, acho que foi. Aliás, desculpa. Não, não desculpa. Desculpa. Estava nos 34%. Estava 34% se não estava a ver. Exatamente. Era 34%. A primeira vez que eu ouvi isso. Pá, já é bué. Já é bué. Já é bastante. Tivem tentado a bombar. Pois é. Tivem tentado a bombar. Aqui para os nossos ouvintes que estão a ouvir isto fora do dia. E apesar disso ser um dia atrasado. Porque nós estamos a gravar no dia. Para a semana, no dia 19, vamos ter mais um episódio comunitário no nosso Shitsi. Estejam atentos tanto ao nosso Telegram como ao nosso Twitter. Nós depois publicamos todos os links. Por esta semana, temos aqui os nossos assuntos armados. E vemos-nos para a semana, não é? Exatamente. Até para a semana. Está convidado. Até para a semana. Abraços. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto